Dois homens que são vizinhos entraram em linha de fato. Eles moram na rua Eugênio, no bairro Sudoeste, em Confresa. Era por volta das 23 horas e 30 minutos. Na briga, o senhor Lindomar Dias Gabriel, de 34 anos, levou a pior. Foi atingido na cabeça, com a barra de ferro. Ele ficou caído no chão, até chegar à equipe da ambulância, foi socorrido e levado para o hospital municipal. A polícia militar esteve no local. Essa briga já tinha acontecido mais cedo. Quando ela aconteceu mais cedo, só foi uma discussão entre eles. A gente foi, conversou com o proprietário da casa, que no caso é o suspeito, conversamos com ele, orientamos ele o que ele devia fazer. E depois a vítima, segundo o suspeito, voltou na casa dele. E os dois tiveram uma discussão que resultou nas vias de fato, onde o suspeito utilizou uma barra de ferro e causou a lesão corporal na vítima, que foi na região da cabeça. A vítima já tinha derrubado o portão da residência do suspeito mais cedo. O suspeito, o senhor Benedito, de 45 anos, fala o que aconteceu. É o seguinte, o rapaz bebeu umas cachaças lá e eu estava no mercado. E ele pegou, derrubou o meu portão, meteu os pés no portão, derrubou tudinho. O dono do mercado correu lá e falou, rapaz, faz isso não. E ele correu lá, pegou uma faca, correu atrás de mim. Aí eu vim atrás da PM, a PM foi lá, o policial, fui atrás da civil, tirou foto. Depois ele voltou lá, me deu predado aqui na cabeça e eu perdi a cabeça dessas cacetadas nele. O que é meu é meu, não há para ninguém e acabou-se. Você é uma pessoa trabalhadora? Sou operador de mato, todo mundo que me conhece, tem 17 anos que eu moro em Confresa. Se a maioria das pessoas soubesse o que eu estou passando, eu não estava aqui não. Porque eu não sou bandido, eu sou trabalhador, todo mundo gosta de mim. Eu não sou bandido, todo mundo gosta de mim, hilário. Vocês mesmo sabem, vocês me conhecem há poucos tempos. Mas eu não sou bandido, estou desse jeito aqui, por causa de gente que não presta. Porque se a polícia tivesse pegado ele e tivesse fazido ele dar no meu portal, não estava a contar assim que estava. Depois que foi lá, foi jogar pedra em mim, pedra e eu meti o cacete. É meu é meu e acabou-se. Quem roubou o portão do senhor? Roubou o portão, você viu lá, a polícia foi lá e tirou foto, todo mundo tirou foto lá. Aí ele achou que estava bom e invadiu. E esse pedaço de ferro eu meti o cacete e medo. É meu é meu, o que é meu é meu. Não vou guardar segredo, amanhã estou preso, mas com fé em Deus eu saio. É uma pessoa que nunca passou por ter essa situação. Não, 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 não. Aí minha filha vinha ali, minha mulher, nunca viu desse jeito aqui. Eu tenho 17 anos que eu moro de confresa, sou trabalhador. Eu não roubo, não mexo com droga não, não mexo com nada. Minha vida é só trabalhar. Já enteado do senhor Lindomar Gabriel, fala a sua versão. Ele bateu na minha mãe primeiro, meu palácio foi lá e ajudou. Porque ele não vai aceitar bater na mulher dele igual ele bateu. E falou de matar, minha mãe também falou, vem aqui, vamos te matar. Também ele foi errado porque ele foi lá, quebrou o portão. Mas uma coisa ele também não ia aceitar dos outros batendo na mulher dele igual ele fez. E foi lá, quebrou o portão.